Faço o dia inteiro campeando a minha amada É uma cabocla que trabalha ali de fronte Carregando água da fonte pra levar pra pionada E toda vez que ela carrega um balde d'água Leva junto a minha mágoa pendurada em suas mãos Mas eu não posso crer que em época presente Ainda exista dessa gente com tão pouco coração Ela podia viver bem sem da fonte Se casasse com Zé Ponte, este caboclo que aqui está Por ela eu ia construir minha palhoça Plantar coisas numa roça Que nunca pensei plantar E se mais tarde nos vier se apetizar Eu tenho a bolsa recheada De dinheiro pra comprar Um peticinho pro Juquinha Um violão pra Isabela E para ela Tudo que eu pudesse dar Tudo bem, Matias Pinto? Que legal te receber novamente aqui no Estação Cultura Cantando Lupicinho Rodrigues, né? Paulo Moreira? Exatamente, fazendo esse resgate da música Zé Ponte Que foi gravada por Orlando Silva, né? Uma música que ele fez em Santa Maria Não é tão conhecida do público, uma música linda, né? Fala também um pouco da temática do Rio Grande do Sul, né? Uma coisa da inserir Que a gente, às vezes as pessoas ficam em dúvida, assim Que o Rio Grande do Sul Que tipo de música que a gente produz, né? Que a gente sempre produziu samba, choro e seresta aqui O Lupicinho é uma prova disso Essas oficinas que tu vai administrar no Santander Desmembram tanto samba quanto choro, né? Tu vai mostrar acompanhamento, vai mostrar solo Vai mostrar como se faz isso, como se faz aquilo É um destrinchar desses dois estilos, né, Matias? Com certeza Essa linguagem, né? Na verdade a gente está falando sobre uma linguagem única Que é a linguagem do choro E que é a nossa primeira linguagem de música Que vai existir no Brasil, né? Sim Então a gente vai fazer nas oficinas Então uma aproximação, um esclarecimento Sobre essa linguagem Trazendo, assim, a perspectiva das diferentes funções Dentro dessa música Sim, os elementos todos, né? Os elementos da baixaria, né? Que é o que o violão faz Os elementos de solo Os elementos dos sopros Então a oficina pretende exatamente dar uma aproximada a essa linguagem Matias, e você começou há sete anos também fazendo a oficina, né? Exatamente Minha caminhada de música, ela é totalmente dentro da oficina, né? Juntamente com o professor Luiz Machado Que é o mestre dessa música aqui no Rio Grande do Sul O cara que juntou as pessoas e passa muito o sentimento, o amor que ele tem por essa música E acabou que os frutos, né? Do trabalho dele Hoje em dia estão presentes Entre nós aqui, o Luiz Barcelos No Rio de Janeiro, que mora no Rio de Janeiro Grande bandolinista, arranjador, compositor Dentre outros nomes, né? Que a gente tem hoje em dia E um desses nomes, eu aqui, pra substituir ele Uma grande honra, né? Substituir ele nessas atividades que este ano completam dez anos Que são atividades contínuas, né? Todos os sábados, há dez anos Então tu imagina a quantidade de música que já se discutiu lá dentro, né? Praticamente a gente fez uma parada, assim, muito grande dessa música O professor Luiz Machado tem um acervo de mais de duas mil partituras desse tipo de gênero E esse ano vai ter alguma coisa diferente? Como é que você pretende encaminhar o cinema? A gente tinha prática, a oficina era voltada para uma questão prática, né? Os regionais se reuniam e apresentavam músicas Esse ano a gente quer fazer uma abordagem um pouco anterior à prática também A prática vai seguir, os grupos que lá já se apresentavam vão seguir Mas a gente vai ter uma abordagem que é anterior à de tocar Exatamente de conhecer um pouco mais a história dessa música Os seus compositores, né? As suas danças, né? O choro, a gente fala sobre o choro Mas como uma maneira de tocar, um jeito de tocar Mas dentro desse gênero existem vários ritmos Então a gente, a ideia é exatamente esclarecer um pouco mais sobre esses ritmos Com a perspectiva de cada um dos instrumentos Matias, a gente vai ouvir agora Coração de Sorteiro, né? Exato E esse, em que gênero você classifica? Esse é um samba Eu escolhi, quando me pediram algumas músicas Eu escolhi uma música minha para tocar aqui Porque exatamente vai ser esse, um outro mote da oficina Que em alguns meses vai, exatamente O choro é uma música dinâmica Uma música que é viva E que tem compositores hoje em dia Isso é a maior prova dessa música Então o choro e o samba, por terem compositores hoje em dia E aqui no Rio Grande do Sul Diversos compositores Um mês da oficina deste ano vai ser dedicado, então A essa produção contemporânea, né? Dessa música Então resolvi trazer essa música exatamente por isso Vamos ouvir então Vamos ouvir Muitos vieram dizendo Ele está contente Parece que assim conseguiu dar um jeito na situação Ele vivia calado Fez com que a vida parasse de lidar motivos e desse afinal uma lição Hoje afinal desconfia em me dar notícia Parece que o povo parou de pedir sua opinião É um cara diferente Fez sorrir toda essa gente Mas hoje não vê o motivo Em dar satisfação Mas foi ao longo do tempo Muitos caminhos errados Mais do que alguém possa suportar Teu coração desordeiro Faz com que chore primeiro E no final volte tudo pro lugar Muitos vieram dizendo Ele está contente Parece que assim conseguiu dar um jeito na situação Ele vivia calado Fez com que a vida parasse de lidar motivos e desse afinal uma lição Hoje afinal desconfia em me dar notícia Parece que o povo parou de pedir sua opinião É um cara diferente Fez sorrir toda essa gente Mas hoje não vê o motivo Em dar satisfação Matiz, tu estás com grande atividade nesse ano Além das oficinas Tu está participando do Lupe o Musical Junto com o Juliano Barreto E interpretando o Alcides Gonçalves Exatamente Uma empreitada em outra área Na verdade o convite inicial foi para fazer a direção musical Do musical do Lupe Por essa aproximação que eu já tenho Eu gosto muito Eu sou um apreciador da obra dele Acho que ele é um Talvez o maior gênio dessa nossa música Aqui do Rio Grande do Sul E é um cara que de certa forma Nos representa lá fora Sempre nos representou É muito conhecido A música do Lupe Cine Ela está no imaginário musical brasileiro Então através desse convite da direção musical Também acabou surgindo o convite de interpretar o Alcides Que é outro cara que eu tenho uma admiração Tremenda É o parceiro O grande parceiro do Lupe Cine Dos clássicos Como Cadeira Vazia E... Então Essa empreitada está maravilhosa A gente está em uma produção grande O roteiro do Arthur José Pinto A direção do Zé Adão E estamos aí Eu estou acabando de produzir os arranjos do musical E já também estudando um pouco do roteiro Da coisa da... A dramaturgia Quando é que estreia? A estreia vai ser no final de maio, começo de junho No Teatro São Pedro Centenário de Lupe, né? Centenário, né? O ano do centenário desse gênio E a gente está preparando realmente assim Uma grande festa através desse musical Bem, oficinas de choro e samba do Santander Cultural A partir do dia 15 de março Sábado, sempre da 1 às 5 da tarde Lá no Santander Cultural Tem também uma turma Algumas atividades preencheantes, né? Exatamente A oficina também vai trazer um lado assim Para... Não só para os músicos Mas para os amantes dessa música Com apresentações de documentários A gente vai fazer algumas apresentações didáticas Para exatamente aproximar o público Dessa música que é nossa Bem, tem um e-mail aí Santander... Aliás, desculpe scultura.com.br Para maiores informações e inscrições Paulo Moreira Matias Pinto, obrigado pela participação aqui Muito obrigado A gente vai encerrar o programa de hoje Com mais do Piscínio Rodrigues Por favor, vamos lá Se acaso você chegasse no meu chato Encontrasse aquela mulher Que você gostou Será que tinha coragem De trocar nossa amizade Por ela que já Lhe abandonou Se acaso você chegasse No meu chato Encontrasse aquela mulher Que você gostou Será que tinha coragem De trocar nossa amizade Por ela que já Lhe abandonou Eu falo porque essa dona Já mora no meu barraco À beira de um regato E um bosque em flor De dia me lava a roupa De noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor De dia me lava a roupa De dia me lava a roupa